Olha, quase que diariamente aqui neste programa nós falamos sobre os conflitos da família Camargo. Eles são expostos nas redes sociais, geram muitos comentários, muita repercussão negativa. E assim, a gente sabe que muitas famílias passam por desentendimentos. Mas a base da nossa formação, a ideia é que o núcleo familiar seja a fonte de carinho e cuidado. Mas a convivência diária pode sim ser muito desafiadora. E aí justamente para descobrir como criar um espaço de conciliação, para que a gente se sinta bem no nosso núcleo familiar, hoje nós vamos conversar com a coach de famílias, que é a Daniela Freijó. Seja bem-vinda! E a atriz Lilian, que está conosco também, que deu vida à personagem Dona Branca, na novela As Aventuras de Poliana. E o Tutu também está com a gente no bate-papo. Para nos ajudar a relembrar esse Decamargos, que está sempre com a gente. Vamos recordar rapidamente? Antes de passar a palavra para vocês, vamos recordar então rapidamente por onde anda a família Camargo. Então vamos direto com o nosso PowerPoint explicativo, para a gente entender direitinho um pouquinho mais dessa história. E atualizar também, né? Porque a gente estava desatualizado no nosso PowerPoint. Então nós temos lá a treta da família Camargo para vocês. De um lado nós temos basicamente a Mable, que é a esposa do Igor Camargo, filho do Zezé. E nós temos a Graciele do outro lado, que está sendo acusada de ter o perfil falso. E a partir disso nós temos um lado que apoia a Mable e o outro lado que apoia a Graciele. Vamos ver então quem está de cada lado. Próximo slide. A gente começou essa história com a Zilu apoiando a Mable e o Zezé de Camargo defendendo a Graciele. E mantendo aquela treta Zilu e Zezé, né? Cada um de um lado oposto no meio dessa história. Próximo, vamos ver. Nós temos o Igor, que está defendendo, é claro, a sua esposa. Nós temos também quem mais? A Vareça, que até então estava do lado. Também da esposa do Igor Camargo, a esposa do irmão. E nós temos também a Camila, que aparentemente estava do lado da Mable. Mas rolou uma reviravolta no meio dessa história. E agora nós temos uma andança no meio dessa história toda. Vamos ver o que aconteceu. Coloca aí para a gente ver, gente. Olá, gente. Eu estou rindo porque é imperdível. Agora nós temos a Graciele recebendo mais apoio. Nós temos Zezé de Camargo, Vanessa e Camila, que também estão apoiando o Zezé. Ou seja, querendo ou não, estão apoiando a Graciele agora na história. E do outro lado da Mable, nós mantemos ali a Zilu e o Igor defendendo a Mable no meio dessa história. E depois dessa belíssima aula, eu te pergunto, Daniela, quais são as principais causas de conflitos entre famílias? Não, primeiro dizer que essa é a nossa família, não é isso? Você descreveu a casa de todos nós. Só que, obviamente, quando as pessoas são públicas, a gente acaba querendo saber. Sim. Mas eu acho muito importante a gente entender que esse é o desafio da nossa casa, né? Da casa, da família de todos nós. E o quanto os conflitos contam muito sobre o que vai no coração de cada um de nós. Então, cada um de nós quer que as coisas sejam do nosso jeito. Cada um de nós tem uma expectativa de como as coisas devem ser. E a nossa casa, que é o lugar de mais intimidade e de mais liberdade, portanto, da gente segurar, né? Às vezes, no trabalho, a gente não faz isso. Acaba também sendo o lugar mais desafiador e também de maior oportunidade da gente melhorar como pessoas. Lilian, você está em cartaz no espetáculo que a sua personagem tem um desentendimento com a Nora. Ah, elas não se dão bem. Na verdade, a sogra que eu faço, né? A mãe do Borges, ela simplesmente ignora essa Nora. Ela, totalmente, para ela é vento, né? Ela não, realmente, ela não confia, né? Ela acha que ela tem outros interesses em não amor, né? Mas é engraçado que isso aí parecia, o que ele estava explicando, parecia aquele jogo, né? Ano de cinco, casa, aí você ganha. Não parecia um jogo? Agora, você passou para o lado dele. Parecia um jogo, mas é isso. Time A, time B, né? Time A e time B. E esse tipo de desentendimento entre Nora e sogra é muito comum e isso ocorre muitas vezes pela união de duas famílias que têm valores, princípios diferentes e que se tornam uma mesma família? Então, esse é o desafio. Agora, normalmente a gente tem a filha e o filho, né? E uma relação que já existia antes, tendo que se relacionar com uma relação nova que acabou de chegar. E são relações de qualidades diferentes e de momentos diferentes na vida. Então, muitas vezes, para as sogras vai ser difícil ver este filho também cuidando e formando a sua família. E aí bate uma insegurança. Será que eu ainda tenho o meu lugar? E muitas vezes, para essa Nora, que encontra essa família que existia antes, também vai ser difícil entender que ela também tem o lugar dela, que é essa construção desse novo núcleo familiar. Há tanto conflito nessa relação que tem até um reality, né? Demais. É os Camargos, né? É, temos os Camargos e temos o Ilhados com a Sogra, né? Que é um clássico, um reality que fala só dessa relação. De relação com o sogra específico, né? Exato. Mas a sua personagem, Lilia, que você estava comentando, você acha que ela resolve bem esse conflito que existe entre sogra e a família de uma forma geral? É, eu acredito que sim. Tem muita mãe que acha que a Nora está roubando o filho, né? Porque ela vai levar embora aquele... Porque ela cuidou, que ela cuidou, que ela cresceu com ela e tudo. Acha que está roubando, né? O filho dela. E existe mesmo familiares que são tóxicos? Como que a gente pode... Porque muitas vezes, estando no núcleo familiar, a gente tende a falar dessa família, né? Desse membro da sua família, não muito como uma pessoa. Porque na vida fora do nosso núcleo, uma pessoa tóxica, nós acabamos nos distanciando dela. E na família, a gente não sente que isso é possível. Como identificar um parente tóxico e como lidar com isso? Então, acho que a gente tem uma construção aí importante, que é entender que as nossas relações são como o ferro se afiando mesmo. Então, eu tenho um jeito de ser, o outro tem um jeito de ser. Nós temos uma convivência, às vezes, filhos, pais, irmãos. A gente tem a grande família e a nossa família nuclear. E somos diferentes nos nossos temperamentos. E temos um coração centralizado mesmo. Então, eu quero que tudo aconteça do meu jeito. Quando a gente topa a realidade, ela não nos obedece. O marido com a esposa, a nora com a sogra, a sogra com a nora, os filhos com os pais, os pais com os filhos. E aí, somos seres humanos que se frustram. E quando a gente frustra, a gente briga. Então, quando é que vai ficando tóxico? Quando todo mundo vai ficando inflexível, quando todo mundo vai ficando rígido, eu quero do meu jeito. E aí, cada vez mais, quando frustrados, a gente usa estratégias de força. A gente é ríspido, a gente é grosseiro, a gente é mal educado, a gente descarrega a nossa raiva. A gente vai fazendo coisas que verdadeiramente tocam o desrespeito pelo outro. Então, isso existe em alguma medida, que por isso que a gente precisa ir cuidando do que a gente faz, para que a gente não colabore para uma dinâmica de agressão. Mas, quando isso chega a um desrespeito que parte para a violência moral, psicológica, física, a gente chegou num ponto que pode até haver perdão e paz depois, mas talvez não seja possível essa convivência. O que você pensa sobre isso, Lilian? Agora, Lilian como Lilian, não como atriz. O engraçado é que, na verdade, a minha família é bem pacífica. Eu sempre me dei muito bem com a minha sogra, meu marido se deu muito bem com a minha mãe, assim como eu, me dou muito bem com a minha nora. Mas o mais engraçado é que, tanto o meu marido como a minha mãe, eles sempre puxavam um abraço um para a sardinha do outro. Não, ela tem razão, não sei o que. Porque você que, sabe, era sempre assim, um dava razão para o outro. É engraçado, e quem ficava de fora era eu. Eles sempre tinham a mesma opinião, tá vendo? Não falei, ele também falou que é isso. Então, você acredita que na sua família a regra sempre foi viver em paz mesmo, sem rompimentos. De uma forma pacífica. De uma forma pacífica. Mas eu acho que essa é a regra de toda casa, né? E que não é uma coisa fake, não é uma coisa forçada. É uma coisa que aconteceu naturalmente. As famílias se uniram, né? E eu fiquei contente porque eu nunca tive irmãos, né? Então, eu ganhei mais uma família, né? Uma família pequena, mas uma família também, né? E como é que a gente constrói paz? Eu acho que essa que é a pergunta, né? A gente precisa ouvir, a gente precisa cuidar do que a gente fala, da intenção no nosso coração, das nossas atitudes. Então, vocês conseguiram considerar uns aos outros, entender as diferenças, a gente se aceita, aceita o outro como é. Mas isso também no casamento, né? Você precisa ter um pouco de equilíbrio, um pouco de condescendência. É um tomada da cara. E as brigas vão sempre existir, né? Estamos aqui todos os dias acompanhando isso. Exato. Vira uma novela, vira uma novela mesmo. As brigas por bobagem, por coisa pequena, né? Porque o vaso que não sei o quê, você me quebrou não sei o quê, não é isso? A questão não é a briga, é como eu lido com ela. Exatamente. A questão é, normalmente, a gente briga querendo mudar o outro e o outro briga querendo me mudar. É, verdade. E, normalmente, eu não estou nem ouvindo o que o outro está dizendo para mim e já estou preocupada e pensando no que eu vou responder para ganhar a briga. Então, a briga, na verdade, ela é a notícia de que a gente não está se ouvindo. Ela é a notícia de que a gente não está conseguindo comunicar com clareza, que significa o quê? Eu vou dizer para o outro o que eu preciso, o que está me incomodando e o que ajuda eu preciso. Mas, normalmente, a gente diz, você não liga para nada, a gente julga, a gente conclui, a gente toma como pessoal as coisas. Então, se a gente conseguir entender que na briga existe um sinal de que não tem ninguém se ouvindo e começar a cuidar da nossa parte, por mais que o outro ainda esteja num movimento ruim, você levantou a bandeira branca. E aí, quando dois não querem, não tem briga. A hora que um para, a gente muda a dinâmica toda da estrutura da família. Essa minha sogra, no espetáculo, ela, além de tudo, ela ainda tem toda a preocupação de perder a casa do metrô Passaná, nesse lugar onde eles moram, que tinha uma biblioteca enorme. Que espetáculo é esse? Esse espetáculo se chama O Outro Borges. Nós estamos no Sesc Pinheiros, naquela sala imensa. E o Sesc é um lugar maravilhoso, porque o ingresso é a preço popular, né? É um... Nós estamos até dia 10 de dezembro, sempre sexta, sábado e domingo, e vamos fazer um espetáculo extra amanhã, segunda... Não, amanhã não, segunda-feira, desculpa, eu estou perdida porque eu sou do feriado. Todo mundo está perdida essa semana. Segunda-feira, dia 20, que é feriado, a gente vai fazer esse espetáculo extra às 18 horas. Mas, normalmente, o nosso espetáculo é de sexta a domingo, às sextas e sábados, às 21 e domingo às 18. Sesc Pinheiros, o Outro Borges. Mas a sua personagem, então, ela fica mais incomodada com o quê? Com tudo, porque... E aí, com tudo que acontece. Maravilhosa. Com o filho que vai embora, com a mulher que está levando... Ele ir embora, com a casa que eles vão perder... Ela se irrita bem com tudo. É só um filho que tem? É só um filho. Ah, é filho único ainda. Também interfere, não tem essa questão? De quando ter irmão, quando não tem? Interfere, mas a hora que a gente entende a oportunidade que tem nesse convívio, tudo é superável. Foi isso que aconteceu comigo, porque eu ganhei mais uma família, que era uma família minúscula, era pai, mãe e filha só. Então, eu ganhei uma família. É mais amor, não é menos amor. É, exatamente. Amor multiplia, é o amor como a gente enxerga, né? Vou aproveitar, então, e convidar todos vocês para assistirem esse espetáculo, o Outro Borges, que está em cartaz no Sesc Teatro Paulo Altran, os ingressos sescsp.org.br, até dia 10 de dezembro, sexto e sábado, às 21 horas, domingo e feriados, às 18 horas. E a vantagem é que você pode comprar o ingresso em qualquer Sesc. Ah, que legal. Então, você pode, é um Sesc que se for mais perto da sua casa e comprar para... Ah, e pode tomar um cafezinho com uma faixa de bolo, que é uma delícia na comedoria. Sesc que é uma delícia. É bom. Com preços espetaculares, né? É bom demais, gente. É bom demais, gente. Aproveite. E vou também compartilhar com você aí de casa o Instagram da Daniela, para mais informações, para que você também tire suas dúvidas. Ela é coach de famílias, arroba Daniela, com dois L's, underline Freijó, underline D, underline Faria. É Freixô, com um X. Desculpa, Freixô. Então, vamos lá. Daniela, com dois L's, underline Freixô, underline D, underline Faria. Certo? Eu preciso mandar um beijo para um menino lindo, de quatro anos, que é o Miguel e o irmão, o Fábio. Eu fiquei de mandar um beijo para eles, então, um beijo para vocês, que eles me pediram hoje. E agradecer a oportunidade da gente cuidar do que é mais precioso e a maior oportunidade que é a gente viver em família. Eu também quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui presente. Obrigada, viu? Muito obrigada, viu? Pelo tempo de vocês, voltem sempre. Muito obrigada. E pelo seu também, Tutu, que a gente já se vê. Vamos tomar sorvete.